29 de outubro, essa semana, vai acontecer um evento bem bacana em Júria Internacional, dentro do Hotel Il Campanário. Quem vai falar sobre esse evento? Duas personalidades que eu tenho o maior carinho e o maior respeito. A Saviane e a Mariana Pesca. Elas vão contar como vai ser a ação que expira. Dá uma olhada nessa informação que é muito bacana para você de casa. Oi, Léo. Obrigada pela oportunidade que você está nos dando de divulgar um pouco o nosso trabalho. E eu estou aqui com duas queridas que foram convidadas para participar e hoje fazem parte efetivamente do projeto Ações que Inspiram. E eu estou aqui com a Camila e com a Mariana, são as duas parceiras do projeto. Falta a Adri e a Gabriela, mando um beijo para elas que estão aqui com a gente de coração. E as meninas também vão falar um pouquinho do envolvimento e do que é o projeto Ações que Inspiram. Quando a Saviane idealizou esse projeto, e ela já veio com os cinco nomes, né? Então, ela me convidou falando, olha, eu, você, a Camila Fraga, a Gabriela Bacégia e a Adriana Piazza. Eu achei que ela foi muito feliz no mix da escolha das pessoas, porque são pessoas com trabalhos em segmentos muito distintos. E no decorrer desse processo de organização do projeto Ações que Inspiram, a gente viu que a gente tem muita coisa em comum. Começando todas pela falta de tempo. Então, assim, está sendo um trabalho de malabarismo conseguir conciliar a nossa vida supercorrida de trabalho, de família e essa doação para o projeto. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que é muito importante que a gente consiga dar essa pausa na nossa correria e fazer essa entrega para o próximo. E o mais legal é ver o quanto as pessoas se engajaram com a gente. A ideia é que ele começasse pequenininho, a gente também estava com pouco tempo de organização. E, no final, a gente já teve que mudar a sala do evento, aumentou o número de convites, conseguimos apoios incríveis de empresas. Então, eu acho que só tende a se tornar realmente um projeto bem grande e que vai fazer o bem para muita gente. Primeiramente, queria agradecer o convite de ter lembrado do meu nome para participar de um projeto tão especial, sabe? Realmente foi, assim, muito gratificante estar fazendo parte disso tudo. O evento, realmente, ele veio para juntar todas essas forças e essa energia positiva dessas mulheres que são realmente inspiradoras. E nós, juntas, conseguimos chegar, acho que, muito longe e muito mais além do que a gente esperou chegar. O evento vai acontecer no próximo dia 29, que é na terça-feira, lá no Rio Campanário, das 5 às 10. E a Sábia vai explicar um pouquinho mais para vocês o que a gente vai ter nesse evento. O evento, então, ele vai acontecer no Rio Campanário, como a Camila já falou, às 17 horas. Inicia um show maravilhoso com a banda Sony do clube. E quem não conhece, precisa conhecer, porque é uma banda sensacional, é uma dupla que tocam e arrebentam. E a gente já começa com a venda dos produtos que nós ganhamos. A gente, assim, tem inúmeros parceiros, fornecedores que nos deram muitas roupas, acessórios, bolsas. E também o leilão. Vai ser um leilão silencioso, num caderno, onde, ali nesse leilão, as pessoas vão ter o lance mínimo e vão poder escrever o valor que elas gostariam de doar e elas vão ter acesso a esses produtos. Depois, às 18 horas, entra a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que é a instituição que a gente está ajudando. Inclusive, depois a gente vai falar um pouco dela. A Rede Feminina entra para contar um pouco do trabalho delas, de algumas mulheres que conseguiram passar pelo processo todo e hoje estão super bem. Depois, às 18h30, entra a Nalisa Blando da Osoto, com uma palestra maravilhosa sobre finanças. Aí, logo em seguida, entra o Nó 5, onde a gente vai fazer um talk, contando um pouco das nossas ações que inspiram outras pessoas. E vai ser bem legal, vai ser com o Léo Coelho. Ele vai estar ali com a gente o tempo todo, apresentando todo o projeto. Depois, a gente para para um break. Esse break começa às 18h30, vai ser de 30 minutos. Aí, o Fabrício Peçanha toca, vai ter comidinhas e continua a venda do bazar. E depois, às 19h, entra a Clemilda Tomé, uma super parceira que entrou com tudo com a gente. Ela vem de Curitiba só para fazer essa palestra. E ela vai falar sobre empreendedorismo, sobre a história de vida dela. E depois, às 15h para as 10h, ela encerra e entra o Henrique Fernandes e vai fazer um showzinho ali para a gente aproveitar um pouco a noite. Então, vai ser bem interativo, com muita coisa legal. E a gente está super empolgada para receber todos vocês. Gente, é bem simples para participar. Ah, basta você querer doar um pouquinho do seu tempo e fazer parte desse projeto com a gente. Então, quem tiver interesse, os convites estão sendo vendidos na Eviva, num valor simbólico de R$ 150,00 de doação. E caso você não possa participar e quiser apenas doar, as portas também estão abertas. Para quem tiver um pouquinho mais de interesse em conhecer o projeto, temos as nossas redes sociais, ações que inspiram. Esse ano, a entidade filantrópica que a gente escolheu foi a Rede Feminina de Combate ao Câncer, como a SAB disse. Ela atende 800 mulheres carentes. Como a gente sabe, o câncer é uma doença que está cada vez mais, infelizmente, cada vez mais comum. E não é todo mundo que tem o acesso a todo o tratamento. O custo fixo da rede fica em torno de R$ 25 mil, sem ajudas governamentais. Então, por isso que toda doação é bem-vinda, através do convite do evento, que, como a SAB colocou, é um evento super bacana, porque ele vai ter entretenimento, muito conteúdo, porque conseguimos duas palestrantes muito legais, além das nossas histórias. E, enfim, badalação, bazar, leilão. E eu acho que a gente se dispor a ajudar num dia tão legal, ainda curtindo, aprendendo, é super válido. E essas doações de empresas maiores, assim, tem empresas que compraram super ideia. Hoje, todo mundo quer prevenir essa doença e estará lá com a gente expondo os seus produtos que vão fazer super bem para o nosso dia a dia. E a gente também está recebendo doações particulares em grandes quantidades, o que é bárbaro ver essa movimentação de todo mundo. Então, contamos com vocês, seja com o valor do convite, seja estando lá conosco, fazendo doação particular, colocando sua empresa com a gente. contamos com vocês de todas as formas.